Gravando! Bora! Eu procurei Encontrar Conforto e alento O fim do meu lamento E me enganei Em acreditar Que em qualquer lugar Poderia aliviar De que adianta me entregar Sem ter um alvo pra alcançar Não vale nada De que adianta só amar Aquele que pode me dar O seu amor Hoje entendi Tudo que vivi Cada passo que dei Quando era certo e onde errei Esteve aqui Hoje entendi Tudo que eu vi O lado sombrio em mim Era a ausência de ti Entendi Entendi O lado sombrio em mim É a sua ausência O lado sombrio em mim É a sua ausência O lado sombrio em mim Entendi Entendi Se inscreva no canal.